Sukuna é o epítome da feitiçaria, ele reinou absoluto no auge da era reiã e até onde sabemos ninguém jamais o derrotou as pessoas literalmente o adoravam como um deus naquela época, os dedos que ele criou são indestrutíveis nos tempos atuais Satoru Goji não conseguiu nem mesmo o forçar a utilizar suas técnicas pessoais e agora os bravos protagonistas estão percebendo o que acontece quando um deus desperta mas temos algumas reviravoltas surgindo com Yuji entrando no campo de batalha e mostrando algumas habilidades secretas quer saber tudo sobre a batalha dos mais fortes? Eu sei que vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vivendo o capítulo 238 do Jutsu Kaisen Simplesmente Insano Muita coisa aconteceu nesse capítulo, principalmente com a entrada de Yuji e sua mão se transformando mas o que é aquilo ali? Qual o poder do Yuji mesmo e como vamos ter uma reviravolta agora com o Sukuna o deus desperto? Assiste esse vídeo, tá muito legal e vai explodir a sua cabeça se você é novo no canal assiste o vídeo, se você gostar eu peço pra você se inscrever, se você já é um feiticeiro nível... quem agora? Yuta, né? Vamos pôr, não dá pra falar mais do Goju se você é um feiticeiro nível Yuta, faz o que? Dispara um like pra dar uma força pra esse vídeo e agora com vocês tudo sobre o Jutsu Kaisen? 2, 3, 8 Então vamos lá meus amigos, nossa história começa com Kashimo utilizando sua visão de raio-x para escanear o corpo de Sukuna e o que ele viu o deixou em choque ele viu a plenitude impecável, mesmo quando Sukuna está com as mãos conectadas fazendo selos a outras duas mãos livres e vazias e enquanto ele recita sua conjuração verbal pode fazer sem parar, não sobrecarregando seu sistema cardiopulmonar com a sua fala ter o dobro de braços e bocas em comparação a uma pessoa comum do ponto de vista de um feiticeiro é uma vantagem definitiva além disso, apesar de Sukuna ter um corpo tão anormal isto ainda não compromete ele em nenhuma de suas funções corporais e isso é interessante quando lembramos do duelo entre Sukuna e Gojo onde frações de segundos foram o que definiram Gojo conseguir acertar o seu vazio ilimitado em Sukuna com seu corpo dessa forma, é como se o Sukuna pudesse fazer duas coisas ao mesmo tempo sem qualquer desvio da sua atenção e de suas funções agora, uma coisa que chama a atenção é se o Sukuna está recuperado totalmente ou não não parece que ele está zerado viu galera, parece que ele está um pouco enfraquecido ainda porque pense bem, ele não usou nenhum encantamento ou mesmo sinais com as mãos enquanto lutava contra Gojo e até onde sabemos ele não tem mais acesso a energia reversa Kashimo ao que parece não deu tempo para o Sukuna se recuperar totalmente e Sukuna precisa lutar com mais pessoas, então ele reviveu sua antiga forma para isso e é sobre essa forma que temos um escopo ancestral de quem foram os feiticeiros que o Sukuna enfrentou em sua forma verdadeira usando suas armas apissaras e o destrinchar do deus da guerra casualmente a Kutami revelou o nome da outra arma a lança se chama Apsara, mas esse nome também é um nome de espíritos femininos das nuvens e das águas, ou seja, combinado com Vraja do deus da guerra que solta raios ele tem uma aplicação elemental e insana ao usar água e raios some que ele dispara flechas de fogo e parece que Sukuna vai ter um controle de todos os elementos e foi utilizando essas duas armas e sua força que Sukuna exterminou os poderosos conhecidos como 5 generais do vazio e também o esquadrão Solo Estrela, um grupo de assassinos filiados a família Fujiwara ao qual Uro foi capitã no passado Sukuna também forçou o esquadrão Decitin do clã Sugawara que olha só, o clã de Sugawara no Mitizane era ancestral de Gojo e de Yuta insano isso hein galera além do que Sukuna também forçou a elite do clã AB, incluindo Anjo, a recuarem Kashimo então encara a perfeição segundo sua visão e Sukuna começa um canto apontando um ataque massivo em direção a seu inimigo Kashimo reconhece na hora que esse era o golpe que corta mundos e percebe que foi o mesmo movimento que acabou com Satoru Gojo aqui as frases de Sukuna antes do golpe é um canto assim como o vermelho de Gojo, o Satoru recita palavras como paramita, pilares de luz já o Sukuna para amplificar seu destrinchar recita escamas de dragão, repulsão, estrela cadente e guardiã isso mostra que ele não está para brincadeiras e quando vejo essa cena eu realmente acabo me perguntando como alguém pode vencer o Sukuna agora o cara pode literalmente cortar o mundo em pedaços Sukuna diz que Yorozu deveria ter tentado ensinar o que é o amor para Satoru Gojo ou Kashimo e continua atacando, dominando seu oponente com movimentos cada vez mais rápidos ele envia então uma rede de destrinchar em direção a Kashimo do qual ele provavelmente não vai conseguir se esquivar já que a cena muda imediatamente para uma espécie de visão o velho Kashimo é abordado por Sukuna que lhe diz que Kashimo matou todos os desafiantes que se aproximaram dele com as próprias mãos também acabou sendo uma forma dele demonstrar misericórdia com seus inimigos e quando Sukuna lhe diz que os mais fortes são amados porque são poderosos deveriam ficar satisfeitos com isso Kashimo pergunta por que Sukuna dividiu sua alma para que ele pudesse reencarnar em uma era diferente e o Sukuna comenta que depois que ele compreendeu, que ele entendeu que coisas como o amor são inúteis ele sempre fez o que ele quis e pegou o que desejava ele não se importa se não tiver ninguém à altura dele ele nunca fica entediado porque os humanos tem sabores diferentes e isso o mantém ocupado até o dia de morrer não conseguir medir sua força não era problema dele e ao que parece Kashimo que voltou a sua forma aqui nessa visão aparentemente morreu fora da tela assim como o Gonjou e talvez o Megumi isso é curioso né porque o Kashimo é um personagem bem badalado talvez até amado porque o Fando instantaneamente gostou desse personagem depois da luta contra o Hakari foi legal ver ele entrando em cena contra Sukuna mesmo sabendo que ele não daria conta ou mesmo que não estivéssemos gostando do que aconteceu nos últimos capítulos principalmente relacionado ao Gonjou mas por fim ao que parece sua luta durou meio capítulo e sem realmente significar nada além de Sukuna voltar à sua forma original eu não vou mentir esse era o propósito do seu personagem ficou bem claro desde a sua aparição ele utilizar essa tomografia e morrer eu acho que nunca fomos levados a pensar que Kashimo realmente poderia ter alguma chance contra Sukuna mas deixo aqui uma crítica um personagem pode estar fadado a morrer não importa o que aconteça mas ainda assim proporcionar uma luta divertida especialmente um personagem como Kashimo que foi elogiado pelo autor em diversas ocasiões ao longo da história infelizmente teremos que esperar o próximo capítulo para saber se foi fora da tela ou não mas vamos para o ápice desse vemos que o domínio contendo Hakari e Uralme acaba se fragmentando quando duas pessoas saltam para o campo de batalha Higuruma, Hiromi, Yuji e Taduri entram em luta mas Sukuna imediatamente insulta seu antigo receptáculo ponto curioso é as mãos de Yuji parecem ter se transformado em garras vamos lá galera a julgar pela reação de Hakari e Uralme após a quebra do domínio eu creio que o Hakari obteve o seu buff de invencível no seu domínio agora Higuruma vai ser muito legal em A Sentença Mortal sua técnica inata eu acho uma das coisas mais interessantes da obra para quem não se lembra ela está vinculada a sua expansão de domínio por padrão é onde ele manifesta um pequeno tribunal cercado por guilhotinas onde ele e seu oponente são colocados em pódios frente a frente esse domínio não usa um acerto garantido em vez disso qualquer pessoa dentro dele é simplesmente forçado a seguir suas regras a violência não é permitida do domínio e qualquer pessoa que tentar se envolver em uma luta será devolvida instantaneamente ao seu lugar dentro da sala do tribunal o juiz flutua atrás de Higuruma e ele atua como um promotor o oponente de Higuruma é o réu e o juiz sabe tudo sobre todos dentro do domínio Higuruma ele não recebe nenhum tipo de informação do juiz que sabe tudo apenas evidências que o Shikigami submete para a deliberação as provas não são conclusivas e o réu não é informado do que há dentro dessas provas e enquanto estiver dentro do domínio o réu é levado a julgamento pelo juiz e o veredito depende apenas dos argumentos que eles apresentarem o objetivo aqui do réu é dissipar todas as dúvidas e obter um pronunciamento de inocência do juiz tanto o réu quanto a promotoria tem apenas uma chance de fazer uma declaração antes que o juiz emita o veredito o réu tem três opções silêncio, confissão e negação depois disso Hiromi tem a chance de oferecer sua refutação com base nas evidências e provas que recebeu do juiz todas essas regras devem ser explicadas de acordo com o voto vingulativo dentro do domínio e o veredito de culpado pode acabar resultando em algumas sentenças curiosas entre elas o confisco da sua capacidade de controlar energia amaldiçoada já Yuji também traz algo legal aqui em sua mão se transformando e Gojo diz que a energia de Sukuna seria impressa no seu corpo com o passar do tempo a transformação de Yuji parece estar ligada aos úteros amaldiçoados além de ele ser como uma ferramenta amaldiçoada coberta pela energia de Sukuna ele é basicamente agora um objeto amaldiçoado também por causa dos dedos que ele consumiu Yuji é como um recipiente apenas esperando para ser preenchido quando ingerido o útero amaldiçoado ele basicamente suprime embora não totalmente a alma dentro do corpo do hospedeiro o problema é que Yuji devorou seus irmãos e todos eles tem um tipo de ligação peculiar na sua criação então não ficaria surpreso se Yuji puder usá-los em todo potencial eu espero que ele se torne o personagem mais quebrado com todas as suas vantagens uma restrição celestial mas que pode utilizar energia amaldiçoada talvez um objeto amaldiçoado com consciência um híbrido perfeito de humano e maldição são muitas teorias e todas elas plausíveis e não podemos esquecer da maior carta na manga a suposta capacidade de Yuji de trocar de corpo capítulo 222 nos fornece evidências claras durante sua prática e treino com o Kuzaka B onde é revelado que os dois estão em corpos trocados o que praticamente nos confirma isso também é que Yuki apresentou uma pesquisa sobre almas a Shouzo e ele entregou a Yuji a técnica potencial de troca de alma de Yuji é perfeita para essa situação porque se Itadori conseguir trocar de corpo com Sukuna ele estará lutando contra Yuji em seu corpo da era Heian mas isso se Yuji conseguir porque narrativamente falando eu nem sei porque um feiticeiro de grau 2 teria uma chance ilógica contra o que acabamos de presenciar agora podemos já ter uma armadilha feita também pode ser que Yuji e Higuruma já estejam atualmente com os corpos trocados você vê que o Sukuna ele ri do que o Yuji pode fazer e certamente ele vai focar fortemente no Higuruma já que provavelmente presume que Yuji não é forte o suficiente para causar danos reais ele pode permitir então que Higuruma no corpo de Yuji chegue perto o suficiente para usar seu domínio e quem sabe no julgamento Sukuna seja derrotado quem sabe desistindo apenas de uma de suas técnicas amaldiçoadas como punição talvez as 10 sombras ou uma específica dele mas potencialmente poderia ser assim que ele libertaria Megumi ou então quem sabe pode permitir que Yuji se aproxime e tome o corpo de Sukuna as reviravoltas estão todas preparadas com essa troca de corpo e as habilidades de Yuji mas um a um nossos protagonistas estão caindo isso acontece quando se desperta um deus furioso sem muito investimento emocional que comece o massacre muito legal esse capítulo né galera será que o Kashimo já era mesmo? eu acho que sim teve esse flashbackzinho aí essa visão, não sei mais um morto fora da tela o fato de Yuji entrar agora pode indicar que a luta está chegando ao final a não ser que a Kutami vai matar o protagonista também já vai matar o Yuji logo de cara? não, ainda não é hora deixa pra morrer mais pra frente a Kutami é brutal não tem dó dos seus personagens mas a troca de corpo e de alma vai ser fundamental aqui e o julgamento de Higuruma também é uma habilidade muito interessante que eu gostaria de ver como o Sukuna se sairia dentro dele talvez tenhamos mais revelações sobre o seu passado e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou faz o que? deixa um likezão até a próxima pelo por assistido fui a Kutami